Eu subi, eu subi. Parou nada, fioxi. Eu subi. Pose pra foto. Tá gravando, idiotas. Manda seu... Manda sua vez aí, seu Marco. Olha minha mãe tirando foto. E aí, churrasqueiro do ano. Manda uma foto. Ai, caralho. Esse cachorro do caralho quase quebrou na argilha aí, ó, essa porra. Seçãozinha. Vai ser como? Cozinhar na essência. Fih, para de brigar por carvão, mano. Eu subi. Não vai? Eu subi, eu parou comigo. Vamos trocar o roche? Vai ser isso não, tio. É, louco. Morre uma cacheada na cima japonesa. Coloca a pideira aí que soltou. Eu vim com a churrasqueira. Olha a atiração, hein, mano. Sai fora. O gato arrumando a pideira, ó, que soltou. Mas 5D. Outro lá na churrasqueira. E uma rindo. Uma tirando foto. Pá. Menor representou, ó, o tanto. Cortou a carne na churrasqueira, tio. Cai fora. O povo já tomou a pideira da minha mão. Tudo sapo. A churrasqueira oficial. Aqueles cachorros atrapalhando. Aí, seu Marco. Tá, já te levo. Sem miséria, a pandemia é o caralho. É. De verdade. Chuvinha arrastou. O moleque sendo ameaçado de novo de apanhar. Mostra a Supernanny aí, mãe. De verdade. De verdade. Ó. Sessãozinha vai ser dentro de casa agora, porque a chuvinha arrastou, filho. Falando com o meu celular aqui. Depois... Olha o quanto a carotinha. Depois do corte. E eu aqui... Fazer perder o dedo no açougue, ó. Mesmo o meu dedo já estancado, ó. Às vezes ele começava a sangrar do nada, mexendo no celular. Menor. Meu chefe ficou tão preocupado que meu chefe falou assim. Eu peguei o celular e olhei assim. Só conto de cachaceiro, ó. Ele viu a foto, ele não pode ir fora. Vai porque... Eu não sei o que eu falei. Lucas não... Desmaia. Ela apaga. Então você pensa a situação. Quando ela me mandou, ela já tava chorando. Estressada. E eu calma, calma na onde que ele tá. Eu não sei. Mas você falou... Tá.